E tudo parecia, mas não era o sonho, tudo era real Quando passo nos seus olhos, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, num momento que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha tosse cinderela Tudo parecia, mas não era o sonho, tudo era o real Quando passo nos seus olhos, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, num momento que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha tosse cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha tosse cinderela É assim que se trabalha, menino É paixão demais Já doei Mas hoje não doem mais E tanto fiz E agora tanto faz Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer E 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 Queria te dizer, mas eu já superei você Sua boca anejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Iê, iê, foi mais não é mais A minha notificação preferida Já foi mais não é mais A número um da minha vida Sempre em te dizer Eê, iê, 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 iê Só a galera do Camarote Foi mais não é mais A minha notificação Só foi mais não é mais A número um da minha vida Sempre em te dizer Mas eu já superei você Mas sucessão! Para o parceiro Ivi, para o parceiro Ivi Vamos arrochar! Caça, briga, boa E adora Caça, briga, nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrogar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que é faça Gaiva, vou dar o meu velho na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo agumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Que me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrogar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que é faça Gaiva, vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo agumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje você vai sentir na pele o que é que é faça Gaiva, vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo agumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Estou fazendo um perfume pra te pressionar Seguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou E o meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Esse é o nosso primeiro encontro Pois eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha Mas tava linda Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Esse é o nosso primeiro encontro Pois eu te vejo pronto Um beijo minha querida Marily Seu esposo marcando presença Obrigado por tudo Tamo junto Tem mais sucesso pra você assim Essa é pra roxar, viu? Senhor Ai, baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Para tomar um alambar Afogar as váguas E depois se brinhar E aí? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo sair Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo sair Oh, minha irmãzinha vai ano Um abraço, meu amigo Beijo grande Vem! Meu amor Ai, baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Para tomar um alambar Afogar as váguas E depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo sair E depois se embriagar Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Abração especial pro parceiro Meu produtor Jardinho Silva Em breve salãozinho Do meu parceiro Delosinho Isso aí, minha irmã Pachão, coisa boa Agradecer Agradecer de coração A nossa preferência Puxa mais um, hein, menino? Quem nunca teve uma recaída aí? Vem comigo assim Duas de tuas horas Ensaiamos uma recaída No peru já tá na tela É só apertar verde que liga Viver Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e odipar Ela vem Um empurro Se que falta Ai, ai, ai Pra completar Essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vi Você me chama de vizinho Tá triste aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vi Você me chama de vizinho Abração especial pro meu parceiro Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vi Você me chama de vizinho Abração especial pro meu parceiro Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu vi Você me chama de vizinho Atende aí Atende aí Atende aí A frente bela viu Pra você Vem comigo assim Estão dizendo por aí Que você me esqueceu Que no seu quarto O retrato não é mais o meu Que sai a noite Com as amigas Só pra disfarçar Quando fala no meu nome Tenta não lembrar Por que será que você Será que você não assume Que quando passa Com a sua ex-amiga Se mata de ciúmes Aceita Já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma Não disfarça Confessa logo Que é por minha causa Que tudo se acaba na cachaça Meu parceiro Wallace Gravação Gravando tudo Estou dizendo por aí Que você me esqueceu Que no seu quarto O retrato não é mais o meu Que sai a noite Com as amigas Só pra disfarçar Quando toca no meu nome Tenta não lembrar Por que será que você Não assume Que quando passa Com a sua ex-amiga Se mata de ciúmes Aceita Já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma Não disfarça Confessa logo Que é por minha causa Que tudo se acaba Que tudo se acaba na cachaça Oh mulher Eu também bebo cachaça Até nós Essa mais uma pra nós Deixa eu ver mais uma Separatinho na guitarra Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de livrosa Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Vou não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Se é uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mão não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Você tá gostando de ser a outra E aí Estava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Me aproveitando abraços Feliz ano novo Deus abençoe toda a sua família Amém a sua De nós todos E aí Não pode ser feita de palhaça Para refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Se encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Vou não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Você tá gostando de ser a outra E aí Estava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa Agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha E aí Você tá gostando de ser a outra E aí Tu tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa Agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Quem dividia mais sem graça É paixão de mãos Tem que dividir-se um coro com a sua boca É que amante Não quer ser amante No começo eu entendia Mas era sua cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciumeira É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo A sua boca A boca que aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo Com a tua boca Tá bom que aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Meu parceiro neguinho Patrícia Abraço Vou dar um abração pra minha mãe Beijo grande Beijo grande Beijo Beijo Me senti foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo A sua boca Algo que aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Tem que dividir teu corpo A sua boca Algo que aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Gente, vamos ficando por aqui Queremos agradecer De coração Mas de coração mesmo Espero que vocês tenham gostado Essa é a saideira Muito obrigado 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 Eu sou pra ela Hoje ela vem me ver Pro seu pai que não quer o dinheiro Eu já vi uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu Eu e você Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Sua boca sou neguinha, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração